Então, o homem sempre buscou uma maneira de ir. Agora, com quem que ele aprendeu a ir? Com quem? Com quem? Faz hienas. É bem provável. Vem essa cara, vem essa cara. Mas tem uma teoria que eu gosto muito, e que tem muito mais coisa aí, é que o homem teria copiado os macacos, os címios. Porque o macaco tem lá, né? Que maravilha! O címio, quando ele tá no meio, já tá... É... Lembra da chita, né? A chita fazê-lo, mostra os dentes e tal, parará, 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 parará. O que fazê tem essa cara aqui? Queria, eu aprendi. Tem uma coisa aqui, quase uma risada mesmo, o próprio som dessa... A gente interpreta como riso, mas o que ele tá fazendo ali é um mecanismo muscular. Mas no som, até o som é meio... E aí o homem teria, entendeu? Feito essa transição, como também o batom vermelho das mulheres. Ah! Mulheres, mulheres, mulheres. Por que o batom vermelho das mulheres? Porque a rumba da macaca, quando tá no cíclico, fica vermelha. E aí ela... Alguma colega nossa lá no passado falou... Boa ideia! Vamos seduzir, vamos seduzir! Vamos seduzir! Vamos seduzir! Vamos sinalizar! É claro! Meu nome é Pó! Vamos, Pó! Caçador de Lúdios Chonas! Você falou cedo demais, Loboiola! Tô na tua cor! Por aí vai, né? Quer dizer, eu acho que essas coisas todas, elas ganharam características museológicas, digamos assim, que tá na hora da justiça uma derrubada nessa porra toda e voltar à simplicidade. A gente tá tentando fazer isso, a gente tá tentando fazer um recital assim o mais simples possível com coisas que a gente achou aqui, entendeu? Que já estavam aqui e as pessoas que foram agregando também. Eu acho que é isso, assim, a comédia tem essa simplicidade, né? Um cara sentado numa banca de praça conversando com o outro, isso não vai acabar nunca. É, que é o apracenoso, não tá? Exatamente, não vai acabar nunca. A outra coisa é a escolinha. É. Escolinha também. Também.